O bambuzal do Parque Areião ainda nem tinha se recuperado do incêndio que aconteceu há 10 dias e de novo, o fogo tomou conta da vegetação. Vilmar vende coco no parque e assim que viu a fumaça, tentou apagar as chamas. Se tivesse chegado mais pessoas no momento ali, teria contido fogo. Mas como estava ventando também, se proliferou mais rápido, espalhou mais rápido a chama. O gestor do parque está indignado com o incêndio. Provavelmente deve ter sido criminoso porque todos os dias eu tenho vindo verificar alguma fumaça, algum foco, alguma coisa e nada constatar. Segundo o Corpo de Bombeiros, vários focos de incêndio tomaram conta do parque. Mas o principal ponto é o anfiteatro, uma área cercada por bambus, onde já chegou a acontecer até casamentos. Já teve casamento, tem alguns programas que são filmados aí, com música sertaneja. Foram necessários mais de 30 mil litros d'água, dois caminhões e 12 homens do Corpo de Bombeiros para conter as chamas. O fogo se encontrava na base, no meio e na copa. A gente faz incêndio total. Foi muito difícil combater, porque a chama estava alta e o bambu, ele vai queimando na base, ele tomba. Corre risco aí em cima da guarnição. Mas graças a Deus ninguém machucou e o fogo está controlado. A gente está trabalhando no rescaldo para conter só essa área que foi queimada mesmo dentro. O Jardim Botânico também sofreu um incêndio criminoso, o segundo em dois dias. 10 mil litros d'água foram usados para apagar o fogo. Os dois crimes ambientais serão investigados pela DEMA, a Delegacia do Meio Ambiente. Segundo o delegado responsável pelas investigações, o suspeito de ter colocado fogo no Jardim Botânico não permanecerá preso por apresentar problemas psicológicos. A mãe diz que o filho não precisa de cadeia, e sim de uma clínica psiquiátrica. Várias clínicas, mas sim, que eu passei no clínico, que ele esteve internado lá. Na Pax, na clínica de repouso, no Jardim América e na Batuíra também. É lamentável que essas pessoas com desvio de conduta, de saúde mental, de insanidade mental, estejam aí nas ruas praticando esse tipo de crime. O que é isso?